E aí Cimarães, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafa, bem-vindos a mais um vídeo no canal Game Sims, o vídeo de hoje não é um vídeo de Natal, porque a meta do último vídeo não foi batida até o tempo de eu fazer essa construção aqui né, então o próximo vídeo de construção vai ser a grande construção de Natal que eu tinha falado pra vocês, que vai ser dia 25 se tudo der certo, né? dia 24, dia 25, por aí, então essa casa é uma casa mais familiarzinha assim, e essa casa é mais ou menos um desafio, pelo menos pra mim é um desafio, porque eu construí ela toda sem usar o sheet bb.mov.objects, que se você constar em inglês, se você é amigo desse sheet, melhor amigo desse código de construção né, que é pra você colocar o objeto onde você quiser no jogo, e lembrando que eu estou um pouco gripada no momento, acho que muita gente pegou gripe nesse, sei lá, então é leve se minha voz estiver um pouco esquisita, tudo bem? Bom, essa faixada da casa eu fiz uma forma diferentinha aí, porque eu tava meio enjoado das outras que eu tava fazendo, mas não fugiu muito do conceito que eu sempre faço aqui no canal né, e as construções vão diminuir um pouco, pra eu poder descansar um pouco a minha mente do jogo e das construções, e ter uma coisa mais diferenciada no futuro, quem sabe, né? Então eu acho que isso ajuda muito a gente, então acaba que essa casa ficou sendo um pouco difícil de decorar, por causa do move object, né? Que a gente não tá acostumado a usar sempre, mas eu consegui fazer um jeitinho aí, que ela ficou bonitinha, eu acho, na parte interna, e eu usei bastante objetos do jogo base, eu usei assim, né? Alguns objetos do jogo base também, e eu acho que ficou diferente, porque eu não uso tantos objetos do jogo base, assim, né? Como vocês vão ver aqui, então eu acho que essa decoração ficou diferenciada, digamos assim, né? Ela não é tão bem decorada, assim, muito detalhada, porque não tem move object, então, esse estilo de construção aqui é o construção raiz, onde a gente não usava esses códigos, e então é isso, é só um desafiozinho mesmo que eu resolvi fazer aqui pro canal, porque, pra não ficar muito tempo sem vídeo, né? Que isso prejudica um pouco o canal, e de uma certa forma, então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, espero que vocês gostem. A meta desse vídeo vai ser de 50 likes, vamos deixar 50 likes nesse vídeo, pra me saber que vocês gostaram, e me ajudar, que isso me ajuda, né? A divulgar o vídeo e tudo mais, então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, siga aqui nas redes sociais também, e é isso aí. Eu acho que o áudio desse vídeo vai ter um pouco baixo, vou tentar arrumar a edição, mas eu espero que não, né? E, essa casa vai ter dois quartos, sala cozinha, um banheiro com lavanderia, e é mais ou menos isso. Vocês já viram que eu botei aí janelas, coloquei... Janelas só do jogo base, eu coloquei, e essa pintura também só é do jogo base, a pintura, do piso e das paredes, é só do jogo base, e também as portas são só do jogo base, a escada é do jogo base, só não o corrimão e essa cerquinha de vidro, né, que não são do jogo base, mas poderia ser também. Então, essa casa é quase que o jogo base, assim, né? Mas vocês vão ver que tem objetos que não são do jogo base. Coloquei aí essa cozinha meio verde, assim, quis fazer uma coisa diferente. E tem essas janelas também, vou colocar geladeira, pia, tudo normalzinho. Vou colocar umas decoraçõezinhas aí em cima do balcão também. Acho que ficou bem decoradinho abaixo da cozinha, assim, coloquei alguns objetinhos que cabiam, assim, soltos, né, em cima das bancadas. Então, eu acho que ficou uma coisa bem distribuída, assim. E a mesa de jantar, eu não acho, eu acho que ela não é do jogo base, essa mesa, mas tem uma parecida no jogo base, então, essas cadeiras são da uma fama, e a cortina é do estações, acho que é isso. E... Utilizei também algumas plantinhas diversas, e tá sendo bem difícil dar esse vídeo gripado, porque eu tenho que pausar aqui na hora de tossir. Mas, se sair alguma coisa aqui, vocês relevem, tá? Coloquei algumas lixeiras, coloquei quadras, nem alguns quadros que eu tava conseguindo colocar, por causa da escada, não sei o que que era. Algumas plantas também não consegui colocar. Então, vocês vão ver a minha dificuldade em colocar alguns objetos. E... Acho que foi isso. O banheiro ficou um banheiro bem grande, eu aproveitei pra colocar uma lavanderia aí, né, coloquei também um cesto de roupa do lado da pia. Eu até pensei que eu tinha esquecido, mas não esqueci. Então, tá um banheiro bem completo, com pia, ducha, privada, tudo que o banheiro precisa mesmo, normalmente. Bom, aí na sala de TV, né, vai ter uma lareira também. E... Vai ter poltrona. Vou colocar um computadorzinho aí embaixo, né, que nesta casa terão dois computadores, um aí embaixo, e um no quarto do adolescente, ou de quem vocês quiserem colocar. Eu ia colocar uma plantinha aí no cantinho, mas não consegui colocar essa daí, porque não sei. Eu acho que eles têm que mudar isso, porque algumas plantas são, tipo, um tamanho muito desproporcional, o tamanho que elas realmente são, sabe? Então, eu acho que eles tinham que arrumar isso no futuro, sei lá. Então, eu coloquei tapetinho também de jogo base. Então, vocês estão vendo, assim, o sofá e as poltronas também serão de jogo base. Então, vocês que só tem o jogo base, pode baixar sua casa e substituir algumas poucas coisas, né, que vai ficar... que não vai mudar muito a estética da casa. A parte externa também, eu acho que é toda do jogo base, a pintura, só não essa porta da frente, que não é, no caso. Alguns quadrinhos também não são do jogo base, então, é só mudar algumas coisinhas aí. Lembrando que o link pra baixar sua casa tá aqui na descrição do vídeo, e algumas outras informações minhas também estão aqui na descrição, né? Eu inscrevo, acho que foi uma escrita que me pediu pra colocar algumas informações, e eu achei válido, então, eu vou colocar a partir desse vídeo, dos próximos pra frente, vou colocar algumas informações básicas aqui na descrição, né? Fazendo agora o primeiro quarto, e a quarta adolescente, eu não tenho tantos objetos assim, até porque não dava pra colocar muito amontoado, né, por causa do cheat, então, é isso, vocês vão ter que ver e ver como uma casinha básica, assim, se vocês querem usar ela do jeito que tá aqui. Eu nem ia fazer parte externa, mas depois eu decidi fazer a partezinha lá atrás, coloquei uma piscina, coloquei algumas safazinhas, mas quando chegar lá, vocês vão ver. Bom, então aí eu coloquei com o computador, coloquei uma botroninha aí, que é do boliche, na verdade, e esse quarto principal fica um quarto bem pequeno, na verdade, só tem uma cama, guarda-roupas, e um espelho, é basicamente isso que vai ter nesse quarto, e ele é o quarto que tem mais objetos de outros pacotes, né, só o espelho é do jogo base, então, o espelho e o tapete é do jogo base, então, esse quarto é basicamente tudo com outros pacotes, né, agora a gente vai passar a parte de trás da casa, onde vou colocar a piscina e outras coisinhas mais, e eu vou deixar vocês por aqui, acompanhe o resto da construção, da parte externa, e se você gostou, é aquele esquema, não esquece de deixar o like e seguir nas redes sociais, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!